O meu nome de artista é o José Santos e a minha história com o papambu, com a máscara, com o artesanato é o seguinte, em termos de criança, aprendi o que chamamos de arte manual, que é justamente o crochê, o bordado, e a partir daí, quando eu já estava bem crescidinha, comecei a fazer meus paninhos de prato, paninho de toalhinha, essas coisas. No começo, as máscaras eram tão feias, que eram de doer. Eu acho que o pessoal comprava como uma forma de apoiar, como dar uma força para ver se ela desenvolve. Era terrível. Mas aí começamos. Comecei com maior dificuldade, depois Cláudio chegou junto, e fomos batalhando, batalhando, foi melhorando muito o produto. A ponto de hoje, a nossa máscara é uma das melhores que nós temos. O papambu é um personagem carnavalesco e seria temporário, mas para a gente é o ano todo. Não tem época do papambu, para a gente é o ano todo mesmo. E para a gente ter uma bênção de ver de arte, uma coisa que a gente ama fazer, divulgar. Porque hoje em dia, a máscara do papambu representa não só o papambu de Viseu, como o carnaval de Pernambuco. A máscara, trabalhamos ela de 3, 4 centímetros até a de 1,10 metro. Temos uma grande variedade de matéria-prima. Trabalhamos com seis tipos de matéria-prima. Trabalhamos com papel machê, que o jornal é triturado. Trabalhamos essa daqui em papel colê, ou papietagem. E o couro de bode, a fibra, devido a que são as grandonas, que trabalhamos com ela, que ela pode ficar na parte externa das residências, dos salões. Porque ela pode levar chuva e sol. Ela leva uma camada de permisos a outro motivo. E tem aqui, minera de gicita, que é um nome chique, corposo. Que na realidade é o gesto. Então, trabalhamos, fica uma peça linda, delicada e tudo mais. Tem também ela em tela, em tela de metal. Ela é bem arejada, ela é apropriada para quem vai brincar no Capambuco. Por conta da temperatura, geralmente lá em Viseu, no período de carnaval, é muito quente. Então, essa de tela, ela é bem arejada, o capuzouco fica bem agotado brincando com ela, certo? Meu nome é Cláudio Sérgio da Rocha, mas conhecido como Cláudio Rocha. Nas entrevistas sempre saem com Cláudio Rocha. E eu comecei através dela. Ela começou nessa parte de bordado, aí foi para a máscara, mas ela não se adaptou a fazer. Aí ficou com as pequenininhas, dela foi que eu aprendi a fazer a máscara, o machete. Mas o resto aí, cara, foi eu que fiquei desenvolvendo. Eu nunca tinha produzido esse quadro, porque a amundura também é eu que faço. Mas antes de fazer máscara, eu era o machete negro. Eu sou, né? Aquilo, não tem como mudar. Aí comecei a fazer esse quadro e até onde estou produzindo. E aí 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 Tchau, tchau.